Oi, gente! Hoje eu trouxe um passo a passo pra vocês, que já deve ser um velho conhecido de todo mundo, porque tem vários tutoriais dessa peça na internet, mas eu tava sentindo falta dela aqui no canal, então hoje eu resolvi trazer pra mostrar pra vocês o jeito que eu faço essa peça, que é esse estojinho duplo aqui, o que tem essa divisória, esse espaço. Ele fica super bacana, agora a gente tá em época de volta às aulas, mesmo algumas ainda se mantendo só alguns dias da semana e online, as pessoas ainda vão precisar de material escolar, então é uma ótima peça pra você oferecer pras suas clientes, porque fica bem organizado e é uma peça super bonita e fácil de fazer. Os materiais que eu utilizei vocês vão encontrar lá na loja Mil Tons, além de tecidos eles têm vários materiais super legais pra artesanato e você pode usar o cupom ARTEDAB nas suas compras pra ganhar um desconto. Vamos ao passo a passo? Bom, pessoal, pra fazer a nossa peça, a gente vai precisar de um quadrado no tecido principal, já estruturado com manta. Esse aqui que eu tô usando, ele já vem com essa estruturação, mas se você não tiver esse tipo de tecido, você pode usar o seu tecido tricolino normal estruturado na manta da sua preferência. Ele tem a medida de 29 por 29 e mais uma tira aqui desse mesmo tecido com a estruturação, medindo 29 por 4 centímetros. Essa parte vai ser a que vai ficar entre os zíperes. Pro forro, a gente vai precisar cortar 4 vezes a medida de 29 por 14,5 no tecido. Tô usando aqui 2 pedacinhos de alça, medindo 6 centímetros cada um pra fazer os puxadores, mas você pode fazer isso do próprio tecido também. 2 zíperes que sejam um pouquinho maior aqui do que o tamanho da sua peça, pode ser de uns 35 centímetros, e 2 cursores. Eu vou começar pegando um dos meus zíperes e aplicando ele aqui na minha peça. Eu vou pegar e vou passar uma costura primeiro pra fixar o zíper aqui, e em seguida a gente sobrepõe com uma das partes do forro. Aí a gente vai sobrepor o forro aqui, ó. Então, o zíper ficou com o direito virado pro principal e o forro sobre ele. A gente passa essa costura, vira pro lado direito, rebate a costura do forro, e depois do outro lado do zíper, quando a gente virar ele aqui pro lado certo, o que a gente vai costurar na outra ponta do zíper, isso aqui vai ficar tudo pra dentro, e na outra ponta aqui do zíper, a gente vai costurar essa tirinha de tecido junto com mais um dos pedaços de forro. Conforme eu for costurando na máquina, vocês vão entender melhor. Pessoal, agora na hora de rebater aqui esse lado dessa junção do nosso zíper, é do mesmo jeito, a gente puxa o forro pra fora, e ela por cima do forro, e aí a gente passa a costura aqui na beirada. Com o primeiro zíper costurado, essa é a aparência da nossa peça, então, o zíper fica aqui pra parte da frente, e aqui atrás a gente tem esses dois pedacinhos de forro mais curtos do que o corpo da peça, né? E aqui ele é mais comprido. Agora, a gente já vai jogar esse forro todo pro lado de baixo aqui, e a gente vai costurar o nosso segundo zíper aqui nessa pontinha. E é do mesmo jeito, a gente vai posicionar ele, costura, depois sobrepõe o forro, vira e rebate esse primeiro lado. E depois de costurado, fica assim a nossa peça com os dois zíperes, e aqui na parte de trás, a gente tem os nossos três forros. E agora, falta costurar a última parte do zíper, né? Então, a gente vai jogar esse zíper aqui no outro lado da nossa peça. Que aí a gente vai formar os dois bolsos. E aqui também, vou passar a costura pra fixar o zíper, depois a gente sobrepõe esse último forro aqui, passa outra costura, e aí pra rebater, a gente vai abrir aqui o nosso zíper, ó, abre ele, aí a gente rebate a costura. Prontinho! Como eu falei, olha, meu zíper tá aberto aqui pra poder rebater essa última parte do forro. A parte das costas aqui da nossa peça vai ficar assim, e agora a gente vai passar os cursores nos zíperes. Então, aqui eu vou alinhar novamente esse pedaço do meu zíper que tá aberto. Vou passar o meu cursor por aqui e tirar ele, aí depois eu venho, passo novamente e deixo ele mais ou menos aqui no centro da minha peça. E no zíper que já tá fechado, é só colocar ele e deixar ele aqui no meio. Prontinho, ó, apliquei os dois cursores aqui na minha peça. Agora, a gente vai desvirar ela aqui pro lado avesso, tomando cuidado pra não abrir o zíper. Desvirei a minha peça, e agora a gente vai separar aqui os pedaços do forro. A gente vai pegar o de cada zíper, ó, então são esses dois, o desse zíper, e esses outros dois eu vou jogar ali pra baixo. E eu vou passar uma costura, fechando essa parte aqui da base, e em um deles eu vou deixar uma abertura pra poder desvirar a minha peça depois. Então, um você pode fechar completamente, e no outro, deixa a abertura. E aí, a gente também vai fechar essa lateral. E aqui, a gente vai até chegar próximo do zíper, mas não precisa apertar ele nem nada. Vai até onde a sua máquina alcançar. Pode deixar mais ou menos aqui um centímetro de distância do zíper, porque esse buraquinho que vai ficar aqui em cima, a gente fecha depois. É só ir a costura até onde você conseguir. E eu vou repetir isso nesse forro e também nesse outro aqui, do outro bolso. Prontinho, meu forro tá costurado. Já fechado. E agora, eu vou marcar uma caixinha de leite aqui nos cantos da minha peça. E eu vou marcar ela a partir da minha costura. E ela vai medir 2 por 2 centímetros. Marquei aqui. Aí, a gente corta fora esse pedacinho. Vai ficar que nem tá desse outro lado. E aí, a gente vai fechar. E a caixinha de leite é daquele mesmo esquema de sempre. A gente une aqui, ó, a costura do meio com a costura da lateral. E passo uma costura reta pra fechar essa pontinha aqui. Pessoal, o forro depois de costurado vai ficar desse jeito. Agora, ele já tá pronto. E a gente vai fechar a parte externa da nossa peça. Pra fazer isso, eu vou alinhar aqui os meus zíperes pra marcar o centro da minha peça. Fiz um pique aqui embaixo e um pique em cima. E aí, eu vou unir esses dois piques. Ó, a gente alinha aqui. E vou prender esse pedaço. Aqui do outro lado, a mesma coisa. A gente também vai alinhar pelo centro da nossa peça. Agora, eu vou pegar aquelas minhas duas alcinhas, que vão ser os puxadores aqui do zíper, e vou encaixar aqui no centro também. Então, você posiciona e coloca ali um grampinho pra prender. E aí, a gente vai costurar da seguinte forma. A gente vai abrir um pouquinho aqui o nosso forro, deixar ele separado. E ele vai formar esse V aqui em cima. Tão vendo? E aí, a gente vai fazer isso dos dois lados aqui, formando esse V. E a gente vai passar uma costura aqui pra fechar esse pedaço. E essa costura, ela vai ter um centímetro de margem. Que aí, a gente costurando aqui, ele já fecha esse buraquinho aqui que ficou do forro. A gente faz isso desse lado e repete a mesma coisa do outro lado. Pessoal, costurei aqui, também cortei os excessos de zíper que tinham sobrado. E agora, a gente vai marcar as caixinhas de leite da parte exterior aqui da nossa peça. Então, você isola o forro e marca em cada cantinho, também contando a partir da costura aqui, três centímetros e meio por três centímetros e meio. Aí, a gente vai recortar e vai fechar essa parte. Aí, depois que a gente fechar todas as caixinhas de leite, é só você desvirar a sua peça aqui pela abertura do forro que a gente deixou. Bom, pessoal, então, esse é o resultado final da nossa peça. Aqui, só o que eu fiz foi desvirar por aquele buraquinho que eu tinha mostrado. A gente ajeita bem direitinho aqui essas pontinhas e aí fecha essa abertura. Você pode fechar com um pontinho à mão ou passar na máquina de costura mesmo. Eu sempre fecho os meus forros com a costura na máquina que eu acho que fica mais reforçado. Mas você pode fazer do jeito que você quiser. Eu espero que você tenha aproveitado esse passo a passo, que você faça muitas peças dessa pra vender aí no seu ateliê e que seja um grande sucesso. Tchau e até a próxima!